Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar meu primeiro maquia e fala no canal. Eu não sei se esse vídeo vai dar certo, tá gente? Porque eu demoro muito pra maquiar e eu falo demais. Então eu acho que vai ficar grande o vídeo. Mas vamos tentar, né? Porque eu acho legal a gente tá falando sobre alguns assuntos que não encaixam nem no blog, nem no Instagram, nem em outro vídeo. Pra mim tá papiando aqui com vocês e tal. Aí eu vou fazer minha maquiagem porque eu vou fazer a resenha desses batons aqui, ó. Que é as novas cores da Dylos e eu vou fazer de mais dois da Anastasia, que é pro Instagram. Então vamos lá, não sei nem como é que faz isso, gente. Eu vou começar aplicando o meu primer da NYX. Esse aqui é o HD Studio Primer. Ele é branquinho, tá gente? É normal ele ser dessa cor, mas só espalhar bem. Me parece um colinho. Ele fecha bastante os poros na hora de fazer a maquiagem. Eu já preparei a minha pele com o tônico da Adcos. Ó, eu fico meio branquinha assim, mas é normal, tá gente? É porque a luz também, ela ajuda bastante a dedicar branca, mas pessoalmente eu não tô branca desse jeito, tá bom? Então, gente, eu queria falar umas coisinhas assim com vocês. Ai, meu Deus, eu não sei como é que eu comer isso. Eu vou usar esse duo pra sobrancelha da Urban Decay, pra poder coisir minha sobrancelha. Então, gente, é o seguinte. Eu vejo assim, muitas meninas reclamando nas redes sociais, falando assim de blogueira, que a gente tem a vida superficial, que não é nada verdade o que a gente vive no YouTube, com a vida real. Muita gente fala também, Nicole, nossa, é tão diferente pessoalmente do que no YouTube. Tipo, em relação a arrumar esse estranho, o jeito que eu falo também, que eu sou mais carinhosa aqui. E por conta disso, assim, de muita gente achar que a gente vive uma mentira aqui, eu resolvi fazer um Snapchat pra poder mostrar a vida real, como é que é, tempo real, porque tudo lá no Snapchat é em tempo real, vocês sabem, né? Quem não sabe, é uma nova rede social, nem é tão nova assim, mas o pessoal tá migrando pra ela agora. Então, ela é meio nova ainda. E eu quis fazer o Snapchat mais pra mostrar pra vocês como é que é meu dia a dia, vocês vão ver que não é nada demais, eu estudo praticamente o dia inteiro, eu vivo pra estudar e pra fazer as coisas pro blog, então, meu tempo, a maioria do tempo é isso. E eu não fico com a cara maquiada o tempo todo, nem perfeito diva, cabelo maravilhoso o dia inteiro, nem durmo e acordo princesa maravilhosa. Isso aqui, gente, é tudo meu trabalho. Eu considero, assim, o YouTube muito, muito, muito meu trabalho. Eu gosto muito de ser profissional aqui. E, assim, vocês podem ver que eu não gravo tanta coisa de vida pessoal, porque eu gosto mesmo, tipo assim, de ser mais profissional aqui no YouTube. Tem gente que gosta de gravar mais sobre a vida pessoal, cada um tem um jeito, né? Então, assim, pra trazer um pouco da realidade pra vocês, eu resolvi fazer meu Snapchat. Aí eu vou vir com esse corretivo aqui da Benay, pra poder fazer o contorno dela. Então, o Snapchat mesmo, o meu é o Ni Makeup, se você quiser seguir lá, é mais pra mostrar assim, minha vida pessoal, é dia a dia, essas besteiras assim. Gente, não é nada demais. Eu sou uma pessoa normal, igual a todo mundo. Eu só trabalho com o YouTube e sou diferente aqui, assim, em relação a tá mais bonita, arrumar essas coisas assim. Mas eu sou igual a todo mundo, de boa, normal. Quando eu recebo produto, esses trenzinhos, eu vou e posto tudo lá também. Eu já tiro a foto na hora e posto. Vocês caram curiosos. Brincadeira. Só pra vocês verem também junto comigo. Deixa eu terminar só esse live. Outra coisa que eu queria falar com vocês, gente, é sobre os meus vlogs de Orlando. Eu tô demorando muito pra postar porque demora demais pra mim editar, gente. Tem vezes que eu fico dois, três dias editando um vlog pra Orlando. E eu não tô vendo tanto retorno assim de vocês estarem gostando de, tipo assim, de visualização. Tá sendo uma das menores visualizações e isso tá me deixando, assim, muito desmotivada em relação a editar e eu fico morrendo de preguiça porque é um dos vídeos que me dá mais trabalho de editar pra não ter tanta visualização, assim, que nem os vídeos normal eu tenho e tal. Mas eu ainda vou postar, eu não vou postar todos os vlogs que eu fiz lá porque falta muito ainda. Eu vou postar só o vlog de comprinhas que eu fiz de maquiagem, essas coisas e eu acho que o vlog que eu fui pra dar um tal Disney. Não vou mais postar o resto que tá faltando. Vou usar o primer de olho da Urban Decay, esse que é o Potion. Então, eu não vou postar todos os vídeos que eu tava querendo postar dos vlogs, que senão ia ficar muitos e tá me dando muito trabalho. Eu tô sem tempo agora que eu voltei à faculdade. Então, assim, eu vou deixar só as fotos do dia e tal, dos lugares que eu fui lá no blog e os vlogs. Então, eu só vou postar agora o de comprinhas e o outro que é o da Downtown Disney que eu andei de balão e tudo, que foi muito emocionante pra mim e esse aí eu queria postar. Eu vou usar a paleta Chocolate Bar da Too Faced hoje. E depois, gente, que eu terminar de postar esses dois vlogs, eu vou postar dicas de viagem. Então, vocês ficam ligadinho nas redes sociais que eu vou fazer lá uma foto perguntando, falando, gente, o que vocês querem saber sobre Orlando? Tipo, dicas de viagem, minha experiência, preço das coisas, o que fica mais barato, esses negócios assim, sabe? O que foi mais legal, o que compensa, o que não compensa, ou até o que eu fiquei. Então, assim que eu postar os outros vlogs, os outros dois que tá faltando, eu faço isso. Tá bom, gente? Eu só tô demorando mesmo porque eu tô sem tempo. Já que eu falei que eu voltei pra faculdade, eu vou comentar o assunto aqui com vocês, então. Gente, eu tô muito, assim, minha cabeça tá muito a mil, eu não sei o que que eu faço, porque eu mal comecei a faculdade, eu tô no sétimo semestre e tá muito corrido pra mim, gente. Só tem duas semanas que começaram as minhas aulas e eu já tô pra ficar doida com blog e faculdade. Ai, tem hora que eu conversa e se enconei, eu falo, meu Deus, tem hora que eu dá vontade de desistir, sabe? Mas ele fica falando, não, desiste não, faz o que que você dá conta e tal. Eu não quero desistir, sabe, gente? Porque eu sempre falo pra vocês que o importante do canal pra ele crescer, das coisas assim na internet, é não desistir. Como é que eu vou desistir se eu fico sempre falando pra vocês não desistirem também, né? Eu peço muito, muito, muito apoio de vocês nessa hora. Assim, compreensão também, tá, gente? Porque os vídeos de maquiagem, eu amo postar. Se eu pudesse, eu postava uma maquiagem todo dia pra vocês, porque é os vídeos que eu mais gosto de fazer, mas em compensação, é os vídeos que me dão mais trabalho, que eu perco muito tempo gravando, porque eu gravo tudo sozinha. Aí tem que montar cenário, tem que focar a câmera, tem que maquiar, arrumar cabelo, essas coisas assim, sabe, gente? E isso gasta muito tempo. Eu queria, do fundo do meu coração, gente, sério, eu queria muito, muito mesmo poder gravar muitos vídeos de maquiagem pra vocês, só que eu não consigo. Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô colocando esses mini vídeos de vez em quando, porque eles são mais rapidinhos, porque eu não preciso preparar a pele, eu só faço o olho. Então, assim, eu peço muita compreensão de vocês, gente, pra vocês entenderem essa fase minha, porque quando eu tô de férias, eu faço o máximo de conteúdo que eu posso pro blog, canal, Instagram, mas quando eu não tô, gente, é muito corrido pra mim, muito mesmo, é muito complicado, sabe? E eu não quero desistir do canal, não quero desistir de tudo isso, porque eu lutei tanto pra chegar até aqui, pra mim chegar e desistir agora, eu não quero, no fundo do meu coração, eu não quero. Mas eu sei que quando chegar a época de prova, essas coisas assim, eu faço farmácia, pra quem não sabe. É um curso muito puxado, gente, as pessoas podem achar que é fácil, mas farmácia, nosso Deus, é um curso muito difícil mesmo. Eu particularmente acho muito difícil, e várias pessoas que fazem comigo também, elas estudam pra caramba. Então, assim, quando chegar a época de prova, eu vou ter que postar, tipo, um vídeo por semana, dois vídeos por semana, que é o meu normal que eu posto, né? Eu sei que é pouco vídeo comparado a outras blogueiras, mas elas vivem só disso, né, gente? Vivem 24 horas pro blog, não tem mais outra coisa pra fazer, assim, trabalho, esses trem, e consegue postar vídeo todo dia, consegue postar 3, 4 vídeos por semana, eu não tô dando conta, e nem vou tentar ficar forçando uma coisa, além do que que eu posso ficar me cobrando demais, porque eu já tô me cobrando muito pra poder fazer os vídeos, assim, sabe? Conteúdo todo dia. Gente, vocês não têm ideia de como que eu fico triste quando eu entro no meu blog, e eu vejo, assim, lá no meu calendário que tem um dia da semana que tá faltando sem post. Nossa, eu fico muito triste, e eu comecei a pirar com essas coisas, sabe? Mal começou a faculdade, eu já tô pirando. Gente, eu sou muito... como é que fala? Faz tempestade um copo d'água, então, assim, eu vejo uma coisa pequena, eu vejo desse tamanho, já fico louca. Então, eu tô tentando o máximo que eu posso, já falei isso várias vezes, e eu peço muito o apoio e a compreensão de vocês, tá? E pra isso, gente, o que que eu tô fazendo? Todo dia no meu Instagram tem um vídeo novo de maquiagem, alguma coisa de cabelo, tutorial, resenha, tudo. Se você não tem Instagram, se você fala, ah, Nicole, eu não tenho Instagram, você pode acessar pelo computador também, gente. É só você colocar lá instagram.com.br Que dá pra você ver todo o conteúdo pelo Instagram, dá pra ver todos os vídeos. Então, eu tento fazer mini vídeos para o Instagram, sempre, 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 porque são os mais fáceis pra mim. Então, assim, se eu tiver demorando pra postar alguma coisa aqui no canal, você pode correr lá no Instagram, que tá cheio de coisas, cheio de novidade, eu conto tudo por lá. E nessa fase vai ser fundamental, gente, que vocês não me abandonem, tá? Não me abandonem, por favor. Eu só estou estudando demais, por isso que não tô postando tanto vídeo assim. Vou usar o delineador em gel da Inglot. Eu vou passar a parte do delineador, porque eu não consigo conversar e delinear ao mesmo tempo, tá? Eu ainda não tenho essa habilidadezinha. Gente, eu já voltei com o Silvio e o delineador pronto, porque é impossível eu falar e fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, porque eu não dou conta. Esse aqui é o AU Natural 3, tá? Da Kiss New York. E a base que eu vou usar hoje é essa daqui da NYX, que ela se chama Stay Matte But Not Flair. Ela é nova, eu nunca testei essa base, vou testar hoje pela primeira vez. A minha cor é a Medium Beige. Então tá, gente, voltando ao assunto. Em relação a tudo, faculdade e tudo mais, o que que tá acontecendo? Como que eu organizo minha vida? É assim, gente, eu tenho um caderninho, uma agenda, que eu coloco tudo o que que eu preciso fazer no dia. Tipo assim, gravar vídeo tal, editar vídeo tal, estudar pra tal coisa. Eu coloco tudo nessa agenda e vou marcando ok. Gente, eu tenho que colocar tudo o que que eu vou fazer, nem que seja ir no mercado comprar um pão. Eu tenho que escrever lá, porque senão eu esqueço. Sério, eu sou muito doida da cabeça. Então eu faço isso pra mim poder conseguir me organizar. E eu tenho um calendário mensal do blog, que eu já sei o que que eu vou postar no blog no mês inteiro. Então o que que acontece, gente? Qual que é a minha desmotivação que tá acontecendo, que eu tô ficando muito preocupada. Porque quando eu não consigo fazer tudo o que que é escrito nessa agendinha minha no dia, eu fico muito triste, gente. Sério, eu fico muito, muito mal. Eu me cobro demais em relação a isso, porque se deixar, a gente acaba não fazendo é nada o dia inteiro, né? Acaba fazendo só uma coisa. E eu me cobro bastante nisso, e eu tô morrendo de medo, porque eu não sei realmente se eu vou dar conta, gente. Mas eu quero dar conta, eu tenho que dar conta. Eu vou tentar, sei lá, como é que fala a palavra, que tem aquele ditado que diz assim, que a gente nunca consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, e as duas serem boas, né? Pois eu vou ter que conseguir fazer as duas, gente. Vou ter que conseguir ser blogueira estudante boa, nas duas. Eu vou tentar, né? E eu conto muito bem, gente, com a ajuda de vocês pra isso. Tenho certeza que esse ano vai ser um ano muito bom. Eu tenho muitos projetos aqui pro blog, e não vai ser por causa da faculdade, que eu vou desistir. Eu espero que não, né? Mas eu não vou, não, gente. Desistir é uma coisa que eu não quero mesmo. Porque, como eu falei, eu já lutei muito pra estar até onde eu cheguei aqui hoje. Uma coisa que eu quero fazer menos é me cobrar. Entendeu? Demais. Porque eu acabo me cobrando muito com essa agenda que eu tenho. Lógico que eu vou continuar fazendo ela pra mim poder me organizar e tal, mas eu quero muito, muito mesmo não me cobrar tanto, assim. Porque isso acaba fazendo mal pra gente, né, gente? Ficar se cobrando demais das coisas. Eu vou tentar fazer o que que eu posso, tá? Mas, no mais, gente, eu não vou deixar vocês sem assistência. Sempre eu tô lá, ó, no Instagram postando as coisas, e no blog tem post todo dia. Só não tem o dia que eu tenho prova, alguma coisa assim que eu preciso estudar, e não deu certo. Aí eu não consigo fazer post, tá? Esse corretivo aqui é o Full Coverage Conceler da NYX. Se você não tem Instagram, então, gente, não esquece, tá? É só entrar pelo site, na internet mesmo, do Instagram, que eu já deixei aí embaixo pra vocês, que dá pra vocês verem todo o conteúdo que eu posto no decorrer dos dias da semana, que eu posto todo dia, tá? Agora vamos falar de coisas boas. Chega de falar de coisas tristes, né, queridos? Uma coisa que eu quero pra 2015, um projeto meu que eu tenho, é voltar com o MPI. Quem não sabe, o MPI é o Maquiagem para Iniciantes. Eu recebo muitos, muitos pedidos todo dia. Nicole, volta a gravar o MPI. Nicole, pelo amor de Deus, me ajuda, que eu ainda não sei maquiar. E eu gravava uma série que se chamava Maquiagem para Iniciantes, só que eu gravei só dois vídeos dessa série, e eu quero voltar a gravar mais, tá, gente? E eu vou voltar. Se Deus quiser, eu já vou fechar meus vídeos agora de março, que eu já tenho programado. E eu quero começar agora em abril. Não sei a certa data que vai ser, mas eu quero começar em abril a voltar a gravar esses vídeos, tá? Pra vocês, do Maquiagem para Iniciantes. Quem me pediu aí, eu tava ouvindo, tá, gente, os pedidos de vocês. Eu tava lendo os e-mails, tá? Eu não consigo responder todo mundo, mas eu tava vendo tudinho, tá? E vou voltar, por causa que vocês me pediram muito, eu vi que realmente é um assunto que vocês gostam e querem mesmo, que é o Maquiagem para Iniciantes, que eu vou ensinar todas as coisas básicas, tipo assim, como fazer um delineado de gatinho, como aplicar... Deixa eu ver... Cílios postiços, como passar base, blá, 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 como esfumar uma sombra. Essas coisas, assim, básicas, que todo maquiador sabe, que todo mundo sabe, assim, quem sabe se maquiar, né? E quer aprender também. Então vai ser isso que vai ter no MPI. Se tudo der certo, eu já volto com essa série em abril. Vou usar esse corretivo marrom aqui da paleta de base e corretivos da Miss Rose. Hoje eu tô gravando esse vídeo, como eu falei pra vocês, pra mim poder fazer a resenha dos batons da Dylos e alguns batons da Anastasia Beverly Hills. Gente, tem... Coisa chique, bem, os batons. Então eu vou gravar pra vocês, assim, em seguida que eu fizer esse Maquia e Fala e vou estar postando no decorrer da semana, dessas próximas semanas aí, vocês vão vendo. E no... Vai estar tudo no Instagram, tá, gente? Tudo no Instagram. Tá tudo no Instagram. Mini vídeo pro Instagram. Aí vai estar tudo por lá, se vocês quiserem conferir, tá bom? Não esquece de dar uma citadinha lá. Agora, uma pergunta que eu recebo muito sobre minhas unhas, gente. Porque todo dia eu posto uma unha nova lá no Instagram. Muitas meninas me perguntam Nicole, você faz a unha todo dia. Não, gente. Eu, quando eu tava de férias, eu conseguia fazer a minha unha todos os dias. Fazia cada dia uma unha diferente pra vocês. E agora eu não tô conseguindo, então eu tô tirando, tipo, dois dias da semana. Aí eu pego e faço... Um dia eu faço três unhas, outro dia eu faço dois. E já tiro as fotinhas e fico só com uma, entendeu? Aí por isso que eu consigo postar tanta unha assim, e estudando, e mexendo com blog e outras coisas, entendeu? Eu não faço unha todo dia. Eu tiro um dia da minha semana ou dois dias pra mim poder fazer isso pra vocês. Porque eu consegui muitas seguidoras relacionadas à unha, muita gente me seguindo, assim, porque gostava das unhas. E eu não posso deixar de fazer só porque eu voltei a estudar. Lá no Instagram, eu pedi pra vocês um assunto, assim, que vocês queriam que eu falasse aqui também no vídeo, gente. Que é... Esse vídeo eu tô mais contextualizando o que que tá acontecendo comigo depois que eu voltei a estudar, né? Então, um assunto que vocês me pediram muito pra falar sobre minha profissão como maquiadora lá no Instagram. Que eu falei, gente, vocês querem que eu fale algum assunto? Vocês falaram sobre minha profissão. Gente, eu não tô trabalhando como maquiadora, não tô dando curso de maquiagem agora que eu voltei a estudar. Eu só faço isso nas minhas férias quando eu tenho tempo. Por enquanto, não vai ter curso e nem eu tô maquiando as pessoas. Muita gente me pergunta, eu vou e indico quem que eu conheço, essas coisas assim. Mas eu não tô trabalhando como maquiadora, tá, gente? Porque se duas coisas ao mesmo tempo já é difícil, que é cuidar do blog e da faculdade, você imagina se eu fosse maquiadora também, eu não ia dar conta, né? Aí ia ficar tudo horrível, ia fazer tudo ruim, não ia fazer nada bem feito. Então, eu deixo pra ser maquiadora só quando eu tô de férias nessa profissão e dar curso, tá? E outra pergunta também que vocês fizeram muito sobre a minha cidade que eu moro, gente, eu moro em Brasília e eu nunca fiz encontrinho aqui porque eu acho assim que não tem tanta gente aqui, não sei. Eu não vejo tanta gente aqui de Brasília, eu vejo mais pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro e eu nunca fiz encontrinho, gente, eu não sei nem o que que é um encontrinho, eu nunca fui nenhum encontrinho. Eu morro de vergonha dessas coisas pra falar a verdade pra vocês, morro de vergonha, mas é claro que eu pretendo fazer, né, gente? Eles estão pedindo muito e eu pretendo fazer, mas eu quero fazer alguma coisa boa, sabe? Eu não quero fazer de qualquer jeito só por fazer, entendeu? Eu queria primeiro ir num encontrinho com alguma blogueira pra eu ver o que que acontece nesses encontrinhos que eu nunca sei, mas eu quero fazer sim, tá, gente? Mas não vai ser por agora, não. Outro assuntinho que vocês me perguntam muito é sobre minha iluminação ring light. Eu fiz um novo ring light, gente, com luz de verdade, não com pisca-pisca, um ring light bem grande, de tudo. Eu fui no marceneiro e expliquei pra ele o jeito que eu queria, ele fez bem certinho pra mim do jeito que eu queria, aí depois eu peguei e fui no eletricista e pedi pra ele instalar as lâmpadas pra mim. Então foi assim, eu tentei gravar um pouco, só que no eletricista onde a gente tava, tava muito escuro, não deu pra gravar quase nada, não deu pra ver praticamente nada, né? E no marceneiro eu só gravei algumas partes, eu fiquei com vergonha de gravar, tadinho os bichinhos trabalhando lá e eu gravando. Mas eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer um vídeo falando sobre o meu ring light, tudo mais, sobre qual tipo de luz que eu uso nele, qual é a dimensão dele, o tamanho e tudo mais. Aí aqui na minha linha d'água, eu vou aplicar o delineador preto, que é mais assim, a gente auxilia, não é bem na linha d'água não. E esse aqui também eu não consigo falar, gente. Eu aplico bem de levezinho aqui. Agora eu tô vindo com o pó translúcido da Mary Kay pra selar essa maquiagem. O blush que eu vou usar hoje, na verdade, ele é uma sombra, essa daqui é a Uno 14 Peach da Art Makeup. Ela tem uma cor bem bonita, assim, de blush que eu gosto, então eu uso ela como blush, tá, gente? De vez em quando eu uso como sombra. Deixa eu ver se tá faltando algum assunto pra falar com vocês. E eu recebo também muitas perguntas, gente, por mais que eu já tenha respondido isso 300 milhões de vezes, 30 milhões de vezes, e eu tô passando blush depois que eu passei o iluminador. Que lindo, né, Nicole? Parabéns. Todo mundo me pergunta qual estou que eu uso no Instagram de vídeo. Gente, eu não uso editor com aplicativo, eu não uso aplicativo, tá, gente? Eu uso o meu editor... Pelos de mim. Eu uso o meu editor de vídeo Sony Vegas do computador e depois eu passo pro Instagram. Esse aqui é o do Santa Lúcia da Elf. Então, eu uso esse editor, tá? Galerinha. Ah, gente, eu deixei passar uma coisa que foi as metas de 2015. Eu enrolei tanto pra gravar esse vídeo, gente, acabou não dando porque eu tinha outros vídeos na programação e enrolei bastante e eu acabei não gravando, gente. mas uma das metas de 2015 aqui pro blog, pro canal que eu quero é voltar com maquiagem pra iniciantes, como eu citei aqui pra vocês, como eu falei. Quero também chegar a 50 mil seguidores no Instagram. Hoje eu estou com 25 mil, fiz anteontem 25 mil e eu quero fechar o ano com 50 mil no Instagram, se Deus quiser. E aqui no canal eu quero fechar o ano com 100 mil inscritos, gente. Ai, que lindo. Já pensou? Eu agora estou com, acho que é 64 mil. Ah, tá, a máscara de cinza é a da Dylos, essa daqui é a Maxi Volume Definição, estou viciada nessa máscara. Nossa, muito boa. Então, eu estou com 64 mil, 65, não sei, aqui no canal e eu quero fechar o ano com 100 mil inscritos, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vocês deixem embaixo pra mim nos comentários, tipo assim, Nicole, grava uma aqui e fala falando só sobre isso. Aí eu vou falar só sobre isso que vocês pedirem, tá? E uma das metas também desse ano era, tipo, aproveitar mais minha vida, porque eu fiquei muito em função de blog e faculdade ano passado e eu fiquei o ano inteiro praticamente só com isso, não fazia quase nada, só trabalhava, estudava. E esse ano uma das minhas metas foi, foi e é, né, ser mais radical, fazer umas coisas mais radical e eu já fiz, mais radical, mais radical, e eu já fiz mês passado, gente, que foi minha viagem pra Pirinópolis, gente, pensa numa coisa maravilhosa, gente, Pirinópolis é tudo de bom, ou de média altura, fiz um rapel de 50 metros, 50 metros, desci de tirolesa, nossa, eu tava faltando morrer, né, com esses trens, a gente subiu uma cachoeira lá bem grande, a gente desceu no rio, no rio, no rio não, na cachoeira com boia cross, aquelas boias que vai descendo, fazendo uma loucura, fizemos isso também, eu não gravei lá não, mas eu tirei muita foto, Pirinópolis é em Goiás, tá, e assim, lá é uma cidade tipo histórica que tem milhões de cachoeiras, milhões de coisas pra fazer, e na época que a gente foi, foi bem logo, assim, quando acabou o carnaval, que a gente queria ir quando não tivesse ninguém, então acabou o carnaval, a gente correu e foi lá, né, e... só que eu não sabia que tinha essas coisas de aventura assim, tão assim, sabe, então eu fiquei muito feliz em ter ido, a gente subiu um morro que se chama Pico dos Pirineus, é gigantesco, gente, pensa numa pessoa que ficou morrendo de medo, foi eu, nossa, eu sou muito medrosa, sério, tem que parar com isso, a gente chegou lá no Pico, lá, venci meus medos, meus limites, e comecei cumprindo uma das metas minhas de 2015, que era essa de ser radical, vou aplicar aqui vaselina pra boca, pra hidratar a boca, se vocês quiserem que eu faça um post com as fotos pra vocês verem como que é lá, é perfeito, vale muito a pena, a pena, e, gente, sério, foi muito legal, então esse ano de 2015 eu tô cheia de projetos pra vocês, tá, aqui pro blog, pro canal, e, no mais, eu peço a conferência um mês de todos, mas eu nunca vou deixar de postar coisa aqui, se for depender, assim, da minha vontade, não, eu sempre vou estar postando, tá bom, gente? e agora, eu vou parar de filmar um pouquinho só pra mim aplicar o batom que vai ser um dos tutoriais que eu vim gravar hoje, que é esse daqui, ele é o Vintage da Anastasia Beverly Hills, é um dos batons mais divônicos da minha vida, que eu já tive até hoje, ele é um roxo maravilhoso, lógico que eu já usei, já testei, então eu vou fazer o tutorial dele separado e já vou voltar com o batom aqui pra finalizar o vídeo, tá, gente? Já tá gigante. Voltei com o batom mais lindo do mundo, gente, não é por nada não, mas esse é o batom mais bonito que eu já usei de todos os que eu tenho, mais perfeito, tanto o acabamento, quanto a cor, o tudo, tudo, gente, olha só que coisa mais linda. Eu vou fazer um exemplo que eu tenho pra vocês, mas lá no meu Instagram eu vou estar postando tipo um videozinho rapidinho, um mini vídeo, acho que eu já vou até ter postado antes de postar esse vídeo aqui. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do meu primeiro Maquia e Fala, foi mais pra contextualizar um pouquinho vocês, agora que eu voltei a estudar sobre algumas coisinhas assim que eu nunca falei em outro lugar. É uma maquiagem mais em cores neutras pra poder usar com tudo, quanto é cor de batom, porque agora eu vou fazer resenha desse tanto de batom, então tem que estar com a maquiagemzinha que combina com tudo, né, gente? Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijão e até o próximo. Tchau! Ai, gente, você ficou poderosa com esse batom, sério. Agora, tchau, tchau! Tchau! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma